É, meu criadinho criado no Anupis, com leite, com pierre, meu parceiro, já chega com nós aqui, já deixa aquele like, se inscreve, ativa a notificação caramba aqui, ó, só os nuqueirinho procurado, meu parceiro, mas hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um vídeo de rei piratas, e mano, no último vídeo aí, a gente pegou o polido, 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 polidense, mano, o polidense do anel, e, meu parceiro, o negócio é o seguinte, mano, tô no servidor público aqui, porque hoje eu tô meio que no FO, tá ligado? E, hoje, o que a gente vai fazer? Mano, eu vou fazer uma loucura, tá ligado? Muitos sabem que eu tô com a Rambo, eu quero despertar a Poli, só que pra eu despertar a Poli, eu ainda preciso fazer mais algumas coisas aí e tal, então o que eu vou fazer, mano? Hoje, eu vou vir aqui, ó, falar com o elfuzinho da alegria, com o elfuzinho do amor, porque, mano, ai, não é com ele, peraí, com licença, hum, putz, onde tá o outro? Hum, agora eu tenho que pensar, mano, cara, pior que, hum, deixa eu ver, aqui, ó, Magic Elf, é esse aqui mesmo, ah, sabia que você ia estar em algum lugar, pronto, eu vou dar um status reset, mano, por que que eu vou dar um status reset? Porque, velho, não tem como eu não opar a Poli se eu não ser espadachim, cara, tipo, essa que é a verdade. Então, eu vou colocar aqui agora 299 em Sword, em melee e... nossa, é, não vou ficar com a vida a fundo, mas, né, também... Enfim, vou colocar 1500 e pouco em vida, então, beleza, tamo com isso aqui, não tamo com a vida máxima, mas o que que eu tô querendo fazer, mano? O pessoal tá tirando o PVP aqui, que nem eu falei, eu tô metendo o Jones, mano, pode ser que eu... que eu venha a falecer fazendo isso aqui, mas não, o pessoal preferiu me deixar quieto. O que que acontece? Tem muita gente que quer upar maestria e, às vezes, não sabe, tipo assim, vamos lá. Hoje eu vou aproveitar, né, até pra ensinar vocês e explicar como é uma das melhores maneiras de você upar maestria. Uma coisa é, às vezes, só vai... tipo assim, uma das alternativas é, tipo, ah, eu não tenho servidor e tal, mano, salva o spawn point, por exemplo. É, perto de um lugar que tem um boss, fica entrando e saindo do servidor, por exemplo, ó, ali temos o... O vagito, o que que a gente pode fazer? A gente vem aqui, que é uma dica que eu sempre dou, pega a missão, mano, tipo assim, tu vai ganhar um a mais por tá fazendo a missão, tá ligado? Então, já pega a missãozinha e faz o que? Cola aqui e derrota, mano. Pode ser em servidor público, tem muita gente que entra no servidor público, não pra farmar, mas, tipo, pra ficar fazendo qualquer outra coisa. Então, aqui, ó, já vamos usar as habilidades também. Vamos lá. E daí, mano, o último hit, se você farma com outra... eita! Nossa, eu vacilei, mano. Eu não deixei minha vida recuperar inteira. Nossa, mano, eu sou uma anta. Tentoriais João 2022, mano. Ai, ai, mano, que vacilo, valeu. Mas tá, tá, Mac, deixa eu... Deixa eu ir lá e daí a gente recupera tudo. Mas como eu estava explicando pros senhores, A gente, basicamente, salva o spawn point. Eu falo salvar o spawn point, porque se você quiser entrar e sair do servidor, você consegue... E por que, João? Por que enfrentar os bosses? Porque os bosses são os que dão mais... É... maestria pra gente, tá? É... sempre, sempre. Qualquer boss, mano. Tipo assim, qualquer boss, não. Mas o primeiro mundo é meio golpe, tá? É mais aqui do segundo mundo. Você pode pegar qualquer um. Mas tem uns específicos que dão mais. Eu quero pegar o Fajita aqui, porque, mano, ele é legal. É... ele dá um XP massa. E outra coisa, tipo assim, quando você tá farmando com... Tipo, ah, tem mais alguém... Tem mais alguém, tipo... Tem mais alguém usando a fruta. É... tem mais alguém usando a fruta. É... Derrotando o Fajita. É... o que que você pega e faz? Você precisa dar 10% do dano. É... nele. E o último hit que você precisa dar, Precisa ser com o que você quer upar. Tipo assim, às vezes você não tem nada upado em rifle. Mas você usa o rifle e, tipo assim, A sua maestria vai contar pra ele. Então, tipo assim, Às vezes você não quer resetar os status da raça, Igual eu tô fazendo. Aí você faz esse esqueminha que dá certo, mano. Eu tô usando o estilo de luta, Porque, tipo assim, como eu tô tomando bastante dano... É... Quando... como eu tô tomando bastante dano... Tipo assim, ó, tá vendo? Eu tô tomando... Não tô... eu não tô com... Eu não tô conseguindo dar... É... Corrar aqui da observação, porque... Eu... Acabei morrendo. Então, tipo assim, né? Não tô conseguindo usar. Então, né? Tô tentando usar as habilidades pra não tomar puto dano. Ó, cara... Outra coisa que eu também vou deixar bem claro. Eu tenho o dobro de maestria. Então eu vou upar maestria... O do... O dobro... Tipo assim, o dobro mais rápido que você, tá? É... Então, tipo assim... Mas, mesmo assim... Eu acho que... Do jeito que tá aqui, você pegaria uns 50. Não é exatamente, tipo assim... Eu peguei 85. Não é exatamente, tipo, o dobro de leve. Existe o dobro de XP, né? Ah... É... Dessa vez aqui não tem, mano. O brabo dos brabo... O melhor... Ele fica aqui, tá? Que no caso é o Smoke. Tipo assim... Vai ser muito difícil você encontrar ele. Então por isso que eu recomendo às vezes você ficar perto de algum outro. Então, tipo assim... Eu sempre vou recomendar você a derrotar o Smoke e ele sempre fica aqui. Então, tipo assim, mano... Pega, salva o spawn point ali, ó... Do outro lado. Porque a missão do Smoke fica lá do outro lado. E tu pode ficar entrando e saindo em servidores públicos, né? Tipo assim, que nem eu falei. A chance sua de conseguir êxito é maior. Mas, mano, eu não vou ficar aqui. É... Eu vou lá pro outro mundo. Eu acho melhor. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais uma chance pra ver se eu encontro o Smoke pra mostrar pra vocês. E dar uma representação. Eu vou... Eu vou tentar trocar de servidor. E vamos ver no que dá, mano. Quem sabe a gente não tenha sorte de pegar o Smokezinho ali. Então, tipo assim... Tu salva... Tu vem aqui, ó... Salva o spawn pointzinho aqui. E pode trocar de servidor, mano. Confia no pai. Que o Smoke sai. Olha só, gente. Esse aqui foi o terceiro servidor que eu entrei, tá? E ele tá ali. Ele é um boss que é um pouco mais complicado de você encontrar ele ali. Geralmente, ele é um boss que todo mundo tá, tipo assim, correndo atrás. Por quê? Porque, tipo assim, mano... Ele dá bastante maestria. Vocês vão ver. Porque, mesmo com exatamente 85, que é o que a gente vai, a gente já vai conseguir mais. E, ó... A gente já tem a primeira habilidade da Poli, que é tipo um trovãozinho, mano. Um trovãozinho sagaz. Ó, eu vou jogar de novo, ó. Tá com uma nuvenzinha. Cara, isso aqui só é bom quando você desperta, mano. Quando você desperta, aí o negócio é outro. Vai por mim, mano. Vai por mim. Deixa eu finalizar ele aqui. E, ó... Vamos ver quanto de maestria a gente vai pegar. Cara, foi do 85 pro 25. Isso dá o total aí de, basicamente, mano... 15... 40 levels. 46, pra ser exato. Então, tipo assim, a melhor forma é de você ficar entrando e saindo até você, tipo assim, encontrar esse boss. Olha só, eu acabei vindo aqui, entrando no meu servidor, né? Esse aqui já é o meu servidor. E o smoke tá ali, mano. O smoke tá ali. Bom que tu pega, tipo, a missãozinha aqui dele, mano. Ganha um negocinho leve, né? 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 Até ganhei o P1 level aqui, mano. Tipo... E daí tu vai fazendo as coisas, tá ligado? É isso. Coisa linda demais, mano. É... Tem um estilo de luta forte também, né, mano? Porque, tipo, se tu quer o... Se tu quer usar o negócio, né? Ah... Vamos lá. O parceirinho tá aqui. Que level que é o parceirinho? Vamos ver se ele vai derrotar. Aí, pegamos até a JIT. Não! Ah, tá. Ainda bem que foi lá pro negócio. A gente... O... O Paulinho ainda tá comigo. Não irei que viesse pra cá, não. Bom, ó. A gente foi pra 148 de maestria, mano. Eu vou dizer a verdade pra vocês. Agora, tipo assim... Né? Eu não tenho mais muito interesse tanto em boss, não. Tipo, a gente pode até derrotar esses caras aqui, ó. Que, às vezes, é até mais tranquilo. A minha intenção lá é voltar pro terceiro mundo, mano. Ver se tem alguém lá, tipo assim... Agora... Pode ser que a gente ainda tenha o Fujita ali, mano. Eu acho que se a gente derrotar o Fujita... Tipo, vocês vão ver que a diferença de maestria que o Fujita lança, mano... É completamente outra. E... Tipo assim... Eu acho que o Fujita vai deixar a gente com uns mil... Mil... Cento e setenta, mano. Isso aí fica vendo. Deixa eu ver. Eu tenho quase certeza que ele tá ali, mano. Eu tenho quase certeza. Deixa eu ir ali e dar uma passadinha aqui, ó. De leves. Não. Derrotaram ele. Bom. Então, já que eu não tenho escolha, eu vou pro terceiro mundo. Se tiver alguém lá no... Se tiver alguém que já tava no servidor lá no terceiro mundo... Nossa, eu ia que nada a ver, mano. A gente tá indo pra cima lá no terceiro mundo. A gente... A gente já vai encontrar o Stone lá. Pronto, mano. Coisa linda. Coisa fofa, velho. Coisa maravilhosa. Então, vamos ver, ó. Ao viver a cores. Ao viver a cores. Será que vai... Ó, tem gente. Tem gente. Gente tem. Então, eu já vou pra lá direto, porque eu tenho confiança e plenitude que vai tá lá, hein. Vamos lá. Stone. Confirma. Beleza. Vamos ver. Ah, moleque, ó. Sabia. Não, aqui agora é... Agora é desresada. Sai, ô... Cabra safado. Mano, ainda bem que o... O... O Electric Claw, ele recarrega muito rápido as habilidades. Sai, Stonezinho. Sai, Stonezinho. Toma. Quem disse que não vai tomar dano da folha? Nossa, mandei longe. Hum... Tipo, seria legal se eu conseguisse grudar nele pra bater, mas, mano... É... Eles dão muito dano e eu ainda não upei minha vida. É meio arriscado eu ficar fazendo isso. Então, tipo assim, né? Vou bater só um pouquinho aqui. E daí a gente já abre espaço. Porque eu vou ter que ficar batendo quando eu tiver com pouca vida. Tipo, quando você tá sozinho, não tem o que fazer, mano. Você tem que finalizar com a arma que você tá. Agora, quando você tá com mais gente, você pode, tipo assim, dar um hitzão. E... E deixar alguém finalizar. E, ó... A gente ganhou o Pilot Helmet. O que isso aqui serve? Faça a mínima ideia, mano. A mínima ideia. E, ó... Foi como eu falei, mano. A gente ia conseguir 170 e alguma coisa. E foi isso mesmo. Ai, ai. Agora, pelo menos pra upar agora, fica mais tranquilo. Tipo... Deixa eu juntar esses daqui, ó. E como eu tô com uma fruta logueia, não tem... A única... Ah, acho que a única habilidade que pega deles é essa. Nossa, só isso de maestria? Nossa, cada um só tá dando um de maestria. Nossa, um level? Eu achei que, tipo assim, eu ia pegar dois por cada. Me frustrei agora, hein? Vamos lá. 75, 76... Ó, 78. E daí, agora é só puxar os dois aqui. E pronto, mano. Já vamos ter desbloqueado tudo da pole. Eu acho que valeu a pena. Eu quero ver. Eu nem lembro qual que é a segunda habilidade. Vamos ver. Ah, é o raio. Ah, ela dá um daninho, mano. Tipo... Ela é... Ela é como eu posso explicar. Ela não é tão, tão apelona. Mas a V2 eu posso te garantir que é. Isso com plenitude. Mas, meu nobre, dizíssimo guerreiro, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero imensamente que tenham gostado. Deixa aquele like. Não se esqueça de escrever que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... VUAMOS! 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 VUAMOS!